Jovem! Jovem! Chegamos ao final vamos fazer essa ideia de mais uma vez agradecer ao pessoal da organização da Tendência Rockfest mas principalmente agradecer a vocês o público, uma salva de palmas para vocês Sem clínico, isso aqui não existe Pode ser a melhor palavra do mundo Pode ser um grifteater, pode ser o Ramones Se não tiver clínico, não tem festival Sétimo, pendentes, rock 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 festival Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.